A Seita Pentecostal, no vídeo de hoje, um texto escrito pelo pastor Emílio Conde e publicado no jornal Mensageiro da Paz, na primeira quinzena de fevereiro de 1940. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Os irmãos do Rio Grande do Sul insistem em nos mandar um folheto intitulado A Seita Pentecostal, escrito por Thomas Rocha, pedindo-nos que digamos alguma coisa esclarecendo a posição desse Senhor. Não foi ele o primeiro, nem será o último, que se levanta contra as Assembleias de Deus. Os nossos irmãos no Rio Grande do Sul deviam lembrar-se mais da história de Judas, pois, se o fizessem, não se perturbariam com a aparição dessas aves de arribação e não nos dariam trabalho com a insistência de pedidos de resposta a tal gênero de literatura. O folheto em questão não nos merece a menor atenção, pois nada tem de original nem mesmo título. É um arremedo de outros folhetos contendo mais ou menos os mesmos absurdos, as mesmas calúnias, as brasas que causticam apenas a consciência de quem escreveu. O autor igualmente não nos interessa, porque para nós o valor está nas ideias da pessoa e não na pessoa. Não havendo ideias que nos interessem, está claro que nem a pessoa nos pode interessar. O Senhor Thomas Rocha apareceu entre as Assembleias de Deus no norte do Brasil, dizendo-se um admirador do movimento pentecostal, mostrando o desejo de entrar neste movimento. As igrejas do norte aconselharam ao Senhor Rocha a entrar em contato com as igrejas do sul, a fim de que se relacionasse mais com os pastores e missionários mais experimentados no trabalho. Apesar do Senhor Rocha não ser membro das Assembleias de Deus, contudo, elas tudo fizeram para que o Senhor Rocha viajasse do norte ao sul, sem que lhe faltasse o apoio moral e econômico. As igrejas mostraram o seu amor nesses frutos de caridade, abrindo liberalmente as mãos. Mas o Senhor Rocha tinha um plano delineado. Julgou que podia penetrar nas Assembleias, pensou que por saber dizer missa, podia ser um dos grandes. Não temos grandes homens entre nós no movimento pentecostal. Coitado, não sabe que quem dirige este movimento é o Espírito Santo, por isso errou em seus planos. Estando possuído de tais intenções, o Senhor Rocha começou a ser fustigado pela palavra, onde quer que chegasse. A Deus nada é encoberto. Por isso, ele feriu o coração hipócrita que abrigava planos humanos. O Senhor Rocha confessa que não se sentia bem. Ora, nós bem sabemos disso. E ele não devia ignorar o motivo. Ele não conseguiu enganar os que têm larga visão das coisas espirituais. Estes estavam na expectativa, aguardando a manifestação dos frutos do Senhor Rocha. E os frutos vieram, mas eram agres, eram maus. O Senhor Rocha chegou até o Rio Grande do Sul, sem ser membro das Assembleias, mas auxiliado por estas, pois o nosso alvo é encorajar e encaminhar os que desejam prosseguir. Chegado ao Rio Grande, passou a fazer parte da Assembleia local. Entretanto, uma grande desilusão lhe estava reservada. Não podia executar o seu plano de tornar-se grande, conforme sonhara. Neste ínterim, apareceu alguém com um guisado de lentilhas. E como há muitos que gostam dessa iguaria, o Senhor Rocha negociou. Comprou as lentilhas, mas perdeu as bênçãos. Portanto, ele jamais foi pentecostal. As suas intenções estavam longe dos princípios do Pentecostes. O mesmo acontecerá a todos quanto quiserem entrar neste movimento e trouxerem planos interesseiros ou que queiram ser grandes. Por esse motivo, tranquilizem-se, os irmãos do Sul Rio Grandenses. O folheto que ele escreveu é a confissão plena da grande hipocrisia que a alimentava, mas que o Espírito Santo não tolerou. Ninguém se escandalize se amanhã aparecerem em nosso meio elementos interesseiros, cuja visão é o estômago e cuja espiritualidade é o ventre. Não tenhamos palavras amargas para os tais, mas oremos por eles, a ver se de alguma forma eles se voltem para Deus. Música Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8 Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos. Música 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 Amém.